Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Destino, o seu programa das manhãs de domingo. Aqui tem matéria de viagem e tem os nossos quadros de variedades, com arquitetura, receitas, estilo de vida, empreendedorismo e muito mais. Então, fiquem ligados porque nós estamos no ar. E o programa Seu Destino de hoje continua em Portugal, mas em um lugar muito especial. Para aqueles que são apaixonados por vinhos, nós estamos no Vale do Douro. E é claro que a principal atração daqui são as vinícolas também chamadas de Quintas. E nós viemos conhecer uma das mais famosas, a Quinta da Pacheca, que é uma das mais antigas e também foi a primeira a engarrafar o seu próprio vinho, de 1738. O Rio Douro começa na Espanha e vai até o Atlântico. Lamego é a região onde fica a Quinta da Pacheca. E você já imaginou ficar hospedado dentro de um barril? Essa é uma das peculiaridades aqui da vinícola. E você já imaginou ficar hospedado dentro de um barril? Estamos aqui na nossa cave de envelhecimento de vinhos do Porto, ok? Portanto, é uma casa e uma cave com uma umidade controlada, também uma temperatura controlada. É aqui onde nós investecemos nos nossos melhores vinhos do Porto, que podem chegar até 50 anos de idade, ok? O tamanho do barril é muito importante para a qualidade dos vinhos, ok? Podemos ter barris mais pequenos, que dão nos nossos vinhos townings, mais caramelizados, mais mel, mais nozes. Ou temos nos nossos barris maiores, onde temos os rubis, que são muito mais frutados, com muita sensação de frutos vermelhos, ok? Vá está esta nossa casa, onde realmente trazemos muitas histórias e onde muitos dos nossos vinhos do Porto saem, está bem? Estou sempre de braços abertos, a Quinta da Pacheca está sempre de braços abertos, é para poder-vos receber, ok? Claro que aqui estão os nossos melhores vinhos, aqui estão à vossa espera e eu e a Quinta da Pacheca estamos sempre aqui com um enorme sorriso para vos receber, claro. A Quinta da Pacheca está sempre com um enorme sorriso para os nossos vinhos, aqui estão sempre com um enorme sorriso para os nossos vinhos, aqui estão sempre com um enorme sorriso para os nossos vinhos. Uma das atrações da encantadora cidade de Lamego é a Catedral Nossa Senhora dos Remédios, que está ali atrás, são 686 degraus para a gente chegar lá em cima, é maravilhosa, olha só, a escadaria em estilo barroco e a gente vai chegar até lá. E aqui nesse patamar ele se destaca por ser chamado Pátio dos Reis. Tem 18 reis de Israel que fazem parte da árvore genealógica da Virgem, é um lugar incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E assim eu encerro essa matéria aqui no Vale do Douro em Portugal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo destino. Fala, fala galera, o Mundo da Pesca chegou aqui em Garatá, Cidade das Águas, para mostrar para vocês a pesca esportiva de Tucunaré, top demais, fica ligadinho aí hein. Fala, fala galera, estamos aqui, capamos chegar em Garatá, estamos aqui na marina, já colocamos o barco na água, estamos aqui com o pescador Lucas, o pescador Denis e vamos atrás agora com os Tucunaré hein galera, ó vai sair muito peixe hoje, fica ligadinho aí hein, valeu. E aí Ó E aí saindo aqui, ó. Mais um campeão. Olha o tamanho do bicho. Opa! Represa de Garatá, hein? Boa! Olha pra água, hein? Vem a conhecer o restaurante Via Brasil em Indaiatuba. Aqui você pode saborear o melhor parmegiana da região e pratos como o filé chateaubriand e o filé nobre, que são os mais pedidos da casa. Além, é claro, dos pratos executivos. O melhor da gastronomia é no restaurante Via Brasil. Venha conhecer a franquia Donald Waffle em Indaiatuba, especializada em waffle belga, sorvetes e açaí no sistema self-service, com mais de 30 sabores. Os waffles são assadinhos na hora, com várias opções de acompanhamento. Também temos milkshakes, taças e cafés. Dono Waffle, a receita belga, mas com gostinho brasileiro. Se você gosta de selecionar os produtos que vão à sua mesa, o Empório Nagori é o lugar ideal. Charmoso e aconchegante, o espaço trabalha um novo conceito de empório gastronômico, reunindo os melhores sabores e itens exclusivos. Oferece café da manhã e da tarde, além de um jantar muito especial. Venha conhecer Empório Gastronômico Nagori, em Indaiatuba. A seguir, Momento Aquaplaz. Apoio à Casa da Baronesa. Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento Aquaplaz, o quadro que está fazendo o maior sucesso nas manhãs de domingo, aqui no seu destino, né Josimar? Verdade, a gente tem trazido aí para vocês os profissionais de arquitetura e decoração, parceiro da Aquaplaz. Esta semana, a gente traz a Copia Arquitetura, formada pelos irmãos gêmeos Amanda Reis e Igor Reis, e representado hoje aqui pela Amanda. Então, vamos conferir. Olá, eu sou a arquiteta Amanda Reis, sou especialista em neurociência aplicada à arquitetura, e atuo desde 2017 com projetos dos nichos residenciais e corporativos na região metropolitana de Campinas. Hoje, o meu escritório tem dois grandes diferenciais. O primeiro deles é atuar com embasamento neurocientífico, né, para que a gente consiga modular de forma estratégica o comportamento e as emoções das pessoas. E o segundo diferencial é que nós atuamos também com toda a parte de engenharia em conjunto com a arquitetura, né, no nosso escritório, que hoje é liderado pelo meu irmão gêmeo e sócio, o engenheiro Igor Reis. Nós fazemos isso para que os nossos clientes tenham aí uma jornada de projetos e obras mais completa, né, uma experiência mais completa. Nós indicamos a Aquaplaz porque ela é uma empresa muito responsável com a qualidade dos seus produtos, também com o atendimento no pré e no pós-obra, que é muito importante para nós e para os nossos clientes. No nosso espaço Essência, que nós fizemos aqui para a sexta mostra Aquaplaz, nós criamos uma sala de banho para um casal que gosta de cultuar o relaxamento, né, esse momento do banho a dois em casa. Nós utilizamos a banheira de hidromassagem duete e, como o ambiente é bem pequeno, nós revestimos ela com um ripado de madeira Kumaru para criar a sensação dela estar solta no espaço, criando mais percepção de profundidade e leveza. Ambientamos esse espaço com muita vegetação, materiais naturais e orgânicos e também com algumas imagens que estimulem o relaxamento. Como o espaço era pequeno, nós trabalhamos a iluminação artificial quente, difusa e alguns pontos focais para induzir ao descanso e à contemplação. Espero que vocês tenham gostado dos nossos projetos e foi um prazer participar do Momento Aquaplaz. A Aquaplaz, há mais de 40 anos garantindo qualidade, design e tecnologia para o seu bem-estar. Acompanhe agora o Diário de Obra com Tati Beraldo e Bianca Rodrigues. Sejam bem-vindos a esse projeto único, essa casa incrível em Americana. Desenvolvemos todos os ambientes pensando no bem-estar e no conforto dessa família. O living é um ambiente integrado entre sala de jantar e sala de estar, proporcionando uma dimensão entre os ambientes e uma sofisticação para a entrada da residência. Esse projeto é um conjunto de elementos sofisticados que foram pensados com muito carinho para essa família. É uma família de quatro pessoas, o pai, a mãe e os dois filhos. E nós fizemos de uma maneira que refletisse toda a personalidade da família. Na sala de estar, temos um pé direito duplo, onde conseguimos ter acesso e a visualização de uma passarela no mezanino. Um destaque dessa casa é a escada, modelo cascata. Ela dá acesso ao mezanino e o objetivo é trazer modernidade. Ela tem um guarda-corpo todo de vidro, deixando um pouco mais clean e valorizando o resultado final da obra. O projeto foi pensado de uma maneira para valorizar a circulação interna deles no dia a dia. Como, por exemplo, esses ambientes que são totalmente integrados, mas que não possuem nenhuma barreira física entre eles. Então, eles estão diretamente conectados e de uma maneira que cria uma harmonia muito elegante. Na sala de estar, por exemplo, nós utilizamos as duas poltronas que são extremamente convidativas. Fora isso, nós temos um sofá, num estilo mais neoclássico, a mesinha também de apoio. Tudo isso criando um ambiente super confortável. O ripado foi utilizado de uma maneira muito intencional para trazer um certo conforto na madeira para esse projeto que está em tons pastéis. Então, ele entrou como um elemento super sofisticado. E nós utilizamos esse elemento vertical até o segundo pavimento para enfatizar ainda mais esse pé direito que é duplo. E foi utilizado com a iluminação artificial, dando aquela luz indireta e super aconchegante. Na sala de jantar, nós utilizamos uma iluminação super diferenciada, que foi um pendente sobre a mesa. Então, nós optamos por um estilo mais contemporâneo e extremamente minimalista, que segue pelo forro de gesso com um friso. Então, ele acabou desenhando todo o teto desse espaço, seguindo as linhas retas desse projeto. Pensando na funcionalidade dos clientes, nós desenhamos um móvel que foi feito sob medida para atender essa sala de jantar. Então, nós optamos por um cantinho que acabou acomodando uma adega refrigerada, assim como nichos para garrafas de vinho. Então, ficou um cantinho super reservado para bebidas, nessa parte bem social da residência, de apoio, assim como um armário aéreo para colocar todas as taças e copos. Os quadros deram um toque especial para esse espaço do pé direito duplo, preenchendo esses vazios de uma maneira super sofisticada, dentro de molduras de bozerris. E esse foi apenas o primeiro episódio. Teremos mais cinco. Na semana que vem, vamos mostrar para vocês a área gourmet que está imperdível. Aguardamos vocês! A seguir, projeto VIP Nutricional com Franciela Trevisan. Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan. E mais uma vez, a gente vai falar sobre ter qualidade de vida. E quando pensamos em qualidade de vida, a ansiedade, ela está tomando conta do nosso dia a dia, não é verdade? E para falar sobre esse tema, eu estou com um convidado mais que ilustre, o Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, prazer para a gente estar aqui. Sempre um prazer e contribuindo de forma muito agradável, com informações super modernas. Hoje nós vamos falar sobre redução de ansiedade. E aqui no consultório, eu tenho muitos relatos de compulsão alimentar porque o cliente se sente ansioso. Me conta quais os ativos principais que a farmácia tem para oferecer para ajudar nesse acompanhamento. Realmente é um tema muito atual, né? Que a gente vê essa dificuldade que as pessoas têm tido com ansiedade frente à compulsão alimentar. O estresse do dia a dia, o cansaço. E a pessoa acaba descontando isso na comida. E dentre vários ativos que a gente tem disponíveis aí no mercado, um que se destaca, que se mostra mais eficaz é o Relora. Um ativo realmente muito bom, que ele é um fitoterápico, é natural, ele não traz efeitos colaterais. Ele é a associação, na verdade, de dois fitoterápicos que vão trabalhar muito parecido com os antidepressivos, com esses produtos controlados, fortes, que têm efeitos colaterais. Eu falo sempre que essa ansiedade, ela também vem a partir do nível de cortisol, Vitor. Esse é o diferencial dele, né? Por ele ser composto por dois fitoterápicos, ele vai trabalhar tanto o cortisol quanto a serotonina, que são os principais hormônios neurotransmissores. E se você não entendeu o que é serotonina e cortisol, imagina que o cortisol é o hormônio do estresse, que deixa a gente bravo, irritado, que nada fica bom. E a serotonina é o hormônio do bem-estar, que deixa a gente feliz. Então, quando a gente come um docinho, fica tudo bem, porque ele tem precursor da serotonina, alimentação, exercício, microbioma intestinal. Todo esse conjunto, esses pilares, são extremamente importantes para você ter aí um conjunto bem-sucedido. Mas ter um início onde você não fica com muitas dificuldades faz muita diferença para uma evolução de mais qualidade de vida. Vitor, muito obrigado por contribuir com esse assunto, que você venha muitas outras vezes com temas incríveis. É sempre um prazer receber você. Mais uma vez eu falo que a gente, o Daniel Fórmula, agradece, porque a gente é um prazer estar aqui podendo contribuir. Lembre-se sempre que conteúdo de confiança, você também tem que conversar com o seu nutricionista ou profissional que te acompanha. As dosagens são extremamente importantes para o tratamento ser bem-sucedido. E lembre-se que ser saudável é apaixonante. Vem ser VIP! Vamos falar sobre suplemento top? Eu quero falar com você hoje sobre colágeno, colágeno verissol, que é bom para pele, unha, cabelo, linhas de expressões e celulite. Verissol contribui para você ter mais qualidade de vida com maneira preventiva. E esse colágeno também tem a K2, que mostra para o cálcio aonde ele tem que ser sinalizado. Tome colágeno e melhore muito mais a sua pele. Acompanhe agora Bate-Papo com Juliana Dantas. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. E no Bate-Papo de hoje, vocês não têm ideia de quem é a minha convidada. Gente, uma empreendedora, uma empresária de sucesso, que contribui muito com a autoestima das pessoas, trabalha com o embelezamento do olhar. Vocês não têm ideia. Carol Quirino é a minha convidada especial de hoje. Carol, muito obrigada por ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é corrida, mas conseguiu marcar presença aqui hoje, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Fiquei muito feliz. Bom, eu sou a Carol Quirino, sou empresária da área da beleza. E a Ju já é minha cliente há três anos nessa área. Eu atuo como embelezamento do olhar e, além disso, também sou educadora e mentora de profissionais que desejam atuar nessa área e também crescer o seu negócio. Você sabe, Carol, que quando eu te convidei e eu falei, gente, Carol Quirino, vou falar da própria mulherada da minha empresa. Não acredito, eu não vou perder o quadro. Sério que ela é a convidada? E já começaram a falar. E uma pergunta que surgiu muito foi, peça para ela contar um pouco do crescimento dela. Porque quem olha e vê a Carol Quirino hoje, essa imponência, essa pessoa de sucesso, não vê as lutas que teve, né? Com certeza. Conta um pouquinho para nós, então. Bom, eu comecei na área há seis anos atrás. Não mirava realmente, de fato, não tinha essa clareza que eu queria atuar nessa área. Então, eu fui autodidata no design de sobrancelha há dez anos atrás. E somente após alguns anos que eu vi a possibilidade, né? Que eu poderia ganhar dinheiro, realmente, crescer com isso. E fazendo bem para os outros, né? Sim, e fazendo bem. Então, algo que eu tinha, assim, muito claro é que eu gostaria de ter uma profissão que eu fizesse algo realmente, de fato, por alguém, não só pelo dinheiro, né, Ju? Acho isso muito importante. Tem uma missão por trás, né? Sim, que tem uma missão. E aí foi onde, de fato, eu comecei. Comecei, na verdade, como cabeleireira. Foi o meu primeiro curso. Só que ali eu percebi, realmente, de fato, que o meu coração, ele batia pela questão das sobrancelhas mesmo. Comecei do zero, atendendo num cantinho em casa, um lugar super simples, mas era o que eu tinha naquele momento. E fui crescendo, né? Ali eu tinha clareza, realmente, de fato, do que eu gostaria de me tornar. Então, de ser educadora, de ter uma equipe, de ministrar cursos, né? De poder ajudar também outras mulheres a crescer na área da beleza, assim como eu cresci. Você acredita que o trabalho que você desenvolve, seja no momento que você atende uma cliente como eu, né? Ou faz uma mentoria. Você acredita que o seu trabalho contribui para a cidade de Campinas e de uma forma até nacional? Porque hoje você não atua só aqui na região, né? Fora do Brasil também. Com certeza, né? Eu acredito muito que o trabalho que a gente envolve, a área da beleza em si, né? Ela é para resgatar, realmente, de fato, a autoconfiança, a autoestima, o empoderamento de nós mulheres, que todas nós precisamos. Então, eu acredito muito que quando a gente compra um procedimento como esse, a gente vem sempre em busca de uma falta que a gente tem dentro da gente, né? Que mulher que não quer acordar e se sentir bonita. E eu acredito que essa questão da autoestima e autoconfiança, ela não é só para se sentir bonita ali naquele momento. Mas quando a gente está sentindo dessa forma, faz com que a gente trabalhe melhor, que nosso relacionamento fulano melhor, né? Muda. Você chega até outra, né? Exatamente. E quem trabalha com vendas, parece que até que vende mais, né? É. Então, eu acredito muito que não só para a cidade de Campinas, né? Mas para o Brasil e para o mundo, né? Eu acredito que é um problema, né? Que vamos supor, todas nós mulheres temos. E que nós, como profissionais, conseguimos solucionar esse problema. E isso é empreender, né? Eu fui uma das clientes que esteve num espaço dela super pequeno. Hoje é lindo, maravilhoso. Está voando alto. Carol, para encerrar aqui, que mensagem que você deixaria para o nosso telespectador? Que mensagem que você acredita que seja relevante, que faz sentido hoje para a sua vida? Olha, acredito que isso serve para quem deseja empreender ou para quem já está empreendendo. Se você realmente acredita naquilo, sabe? Se você sonha, não tenha medo do julgamento e vá até o fim. Empreender não é fácil, né? A gente sabe que é uma montanha russa. Mas vale a pena, sabe? Vale a pena pelos resultados que você vai ter. Vale a pena pela liberdade que você vai ter ali com o seu negócio. E mais do que isso, né? De você proporcionar algo maior na vida das pessoas. Ai, gente, que mensagem maravilhosa, Carol. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso absoluto para você. Que nós continuamos te abençoando, viu? Amém, todos nós. E eu espero vocês no próximo domingo com mais um bate-papo com Juliana Dantas. Até lá. A seguir, delícias da cozinha. Quer aprender a fazer uma sardinha frita com creme de alho? Para isso, a gente vai precisar de 300 gramas de sardinha, meia xícara de chá de farinha de trigo, três dentes de alho picados, meia xícara de chá de leite, meio sumo de limão, cebolinha a gosto, sal a gosto e o óleo para fritar. Para o preparo, em um liquidificador, adicione o alho, o leite, a cebolinha, o sumo de limão e o sal. Bata adicionando um fio de óleo até ficar um creme. Tempere a sardinha com o sal e passe na farinha. Com óleo bem quente, frite e espere dourar. E está pronta a nossa sardinha frita com um creme de alho delicioso. Bom apetite! Venha conhecer a franquia Dono Waffle em Indaiatuba, especializada em waffle belga, sorvetes e açaí no sistema self-service com mais de 30 sabores. Os waffles são assadinhos na hora, com várias opções de acompanhamento. Também temos milkshakes, taças e cafés. Dono Waffle, a receita belga, mas com gostinho brasileiro. Se você gosta de selecionar os produtos que vão à sua mesa, o Emporio Nagori é o lugar ideal. Charmoso e aconchegante, o espaço trabalha um novo conceito de Emporio Gastronômico, reunindo os melhores sabores e itens exclusivos. Oferece café da manhã e da tarde, além de um jantar muito especial. Venha conhecer Emporio Gastronômico Nagori, em Indaiatuba. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem nós estamos de volta com muito mais. Aproveita, entra lá no nosso canal do YouTube que tem várias matérias legais para vocês que nos acompanham. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. e até a semana que vem.